Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116 em Tambacorim. Você de casa vai contando aí a quantidade de acidente que eu tô falando nesse maio amarelo aí, ó. De acordo com a polícia, uma ambulância bateu em três veículos ferindo gravemente as vítimas, né? Quem vai falar sobre esse acidente é o Fantônio Pesco que tá chegando aqui. Ô Fantônio, você vai me contar desse caso, por favor. Em começo desse acidente aconteceu na BR-116, no quilômetro 310, próximo a uma cerâmica, que essa cerâmica fica numa reta da BR-116, quase chegando em Tambacori. É a última reta antes de Tambacori, pra quem vem de Governador Valadares, e era o mesmo sentido da ambulância. O motorista da ambulância voltava juntamente com a técnica de enfermagem de Belo Horizonte, onde foram fazer a transferência de uma paciente. E no retorno da transferência desse paciente, o motorista se aproximou de um pareciga e ele, por razões que ainda não foram entendidas pela polícia, isso vai ser alvo de estudo da perícia, de um inquérito policial, ele perdeu o controle direcional do veículo, bateu em um automóvel, que estava parado, esperando a hora de seguir em frente. Esse carro pertence, esse automóvel pertence a uma prefeitura, que estava fazendo também transferência de pacientes, e ele foi o mais atingido. Em seguida, Nicolmetos, a ambulância ainda bateu em duas caminhonetes, mas aí já foi um impacto bem mais leve e aí tombou lateralmente. As duas vítimas de ferimentos graves, segundo a PRF, uma estava no primeiro automóvel atingido, o que teve maior destruição, e a técnica de enfermagem que estava nessa ambulância. Eu recebi informações agora de manhã cedo, que ela está internada no Hospital Raimundo Gobi, em Teoflotone, com ferimentos no braço, está estável, e aguardando o atendimento para avaliar a extensão dessas lesões graves que ela sofreu no braço. A outra vítima, nós não conseguimos informações, e Nicolmetos, a Polícia Rodoviária Federal, pede às pessoas que prestem atenção, porque o trecho aqui da 116, em Tambacuri, está passando por processo de recuperação, e tem aquele sistema do par e siga. E se tem uma fila de veículos, Nicolmetos, então as pessoas devem reduzir a velocidade, é uma reta muito grande, aproximadamente uns 2 km de reta, então as pessoas têm que prestar atenção nesse tipo de serviço de manutenção que vai ser comum. Então, aí o que aconteceu foi justamente isso. Não se sabe por que razões o motorista dessa ambulância perdeu o controle e bateu nesses três veículos. Nicolmetos, nós estamos no Maio Amarelo. O Maio Amarelo, a gente tem falado aqui, né, Fantônio? A Gisele acabou de fazer menção aqui da percepção dela, né, como repórter, de uma impressão de que a gente tem falado de bastante acidente, além da conta, né? Além da conta, exatamente, seu Maio Amarelo. E é uma impressão que eu concordei com a Gisele, não sei se é o seu caso, se você tem percebido também, mas pelo menos nos últimos dias a gente tem falado aqui de muitos acidentes nas rodovias, né? Esse aí, graças a Deus, não estamos falando de vítima fatal, mas tem ferimentos graves, né? Quer dizer, por pouco a gente estaria falando de uma grande tragédia, olha o tanto de veículo envolvido nesse acidente aí, conforme contou o Fantônio. Três carros, né, de ambulância. Obrigado, viu, Fantônio? Maio Amarelo, vamos continuar a fim.